E no capítulo da novela Renascer, Maria Santa e José Inocenso tem noite especial no local especial para o coronelzinho recém-casado. Os dois saem discretamente no meio da festa no quintal da casa de Jacutinga, onde foi realizada a cerimônia por Padre Santo. José Inocenso conduz a amada até Jaquitibá, onde cravou o seu destino, assim que chegou em Ilhéus. Ele é o rei de todos os outros, Maria Santa. É o maior que já vi em todas minhas andanças. Emocionado, ele se aproxima da árvore como se pedisse a bênção. Santinha pergunta qual o motivo dele levá-la até lá, porque você é minha mulher, minha companheira. Em seguida, a leva até uma moita e mostra o cabo de seu facão já encoberto pelo tempo. A minha vida é a minha alma. Estão enterradas aqui, Maria Santa. A jovem continua sem entender tudo aquilo. Zé diz que a minha plantou seu destino como se fosse uma semente de cacau. Se um dia quiser se livrar de mim, basta arrancar daqui o meu facão. A moça faz cara feia e diz não ser besta de querer uma coisa dessas. O coronelzinho fala da promessa que fez a mim e que nem ele, nem o Jequitibá irão quebrar. Enquanto o meu facão estiver encravado aos seus pés, nem eu nem você haveremos de morrer. Nem de morte matada, nem de morte morrida. Zé olha fixamente para a copa da árvore. Certo que Eva cumpriu sua parte. Ele a toca esperando o sinal. Mas, desta vez, a natureza não me dá a ele. Fica frustrado. Pode ser besteira minha. Mas eu queria, queria que o senhor abençoasse a mulher que eu amo. Será que é pedir demais? Ele continua encarando a árvore, mas nada acontece. Até que Maria Santa rompe o silêncio, apaixonada, então beija Zé. Zé leva um susto. Quero que ele abençoe para sempre o nosso amor. Que seja aqui o começo de nossa vida, diz Eva. José Inocência afirma que também irá plantar a minha semente do amor dos dois. O coronelzinho a toma nos braços e grita. Jequitibá, rei, esta é minha mulher, Maria Santa, o amor de toda a minha vida. A felicidade de Deve contagia e excita cada vez que a beija em seus braços. Quero que seja aqui a minha primeira vez. Pede Eva. Os dois se beijam apaixonados na forma mais pura do amor. Ali com as bênçãos da natureza do Jequitibá rei, eles têm a primeira vez. E aí pessoal, estão acompanhando aí a novela Renascer? Deixem aí nos comentários. Se quiser ficar por dentro de tudo o que rouba, é só se inscrever aqui no canal e deixar seu like. Até o próximo vídeo pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.